E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, vim fazer uma prévia aqui pra uma abertura do vídeo pra vocês, certo? Saí de casa pra estar vindo aqui fazer a edição aqui no editor aqui, acabei esquecendo de fazer isso aqui. Então tá saindo aqui pra vocês rapidinho, tá? Tô dando explicação a respeito daquele quadro que eu resgatei, certo? Muita gente pergunta sobre ele, tá? Aquele quadro eu coloquei num quarto que fica no fundo lá de casa, tá? É um quartinho separado da casa que fica nos fundos, certo? E eu coloquei ele na mesma noite que eu cheguei, pendurei ele, tá? No dia seguinte tava no chão. Aí eu inverti ele e coloquei novamente, tá? Coloquei novamente na parede e tá lá, certo? É isso que eu venho aqui dar explicação pra vocês. E a respeito do vídeo de hoje, pessoal, cara, a entidade que eu vi ali, cara, tenho certeza... Eu imagino que aquilo é uma criança no colo da entidade lá, certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou tá entrando Certo Tem que respeitar né pessoal Eu tenho que respeitar, ele não quer Então eu tenho que respeitar Ele passou tudo isso que eu falei pra vocês aí, certo Então nós vamos tá caindo pra dentro aí, beleza É isso aí Ai minha nossa cara, de novo aqui ó Cê é louco Ai minha nossa Cê é louco pessoal Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, certo Tinha aquela boneca, tá Tinha aquela boneca Que tava bem aqui ó, certo Tava bem aqui O que ele tinha feito? Quando ele foi até o acidente Que ele recolheu o corpo Trouxe até aqui, certo É Ele trouxe também aquilo junto E ele tinha deixado ali Foi quando ele me falou E a primeira vez que eu vim filmar Ele deixou como se fosse uma coisa qualquer Que vocês tão vendo ali, entendeu Ninguém ia imaginar o que ia acontecer Igual vocês viram aqui Quem assistiu o vídeo aí, tá Necrotério Aconteceu aquilo com a boneca Então o que acontece É Ele me chamou novamente, certo E bem ali É onde ele guardou Que ele já me passou a informação Tá Eu tenho que respeitar Ele tá ali fora Do outro lado Da rua Certo E Então eu tenho que respeitar isso aí Certo pessoal Vou tá fechando aqui ó Tá Vou tá fechando Eu peço o que é que esteja aqui Eu peço licença, certo E o que é que esteja aqui Que vem incomodando O proprietário aí Você pode dizer algo pra mim? Você pode Você pode aparecer pra mim? Você pode dizer algo? Você pode se manifestar pra mim? Eu tô pedindo Você pode se manifestar Minha nossa cara Olha isso Olha isso cara Ai minha nossa cara Cara do céu Cê louco mano Ai minha nossa cara Olha isso Olha isso pessoal Olha isso Olha isso Cara do céu Cê louco Cara eu vi um negócio ali Cê louco Minha nossa Ai minha nossa cara Cê louco Olha isso Olha isso pessoal Olha isso Olha o abraço Olha isso Opa 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 O que é que esteja aqui Você pode se manifestar Você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer Minha nossa mano Nossa Ah minha nossa Cê louco Cê louco velho Ah Minha nossa Minha nossa mano Ah Ah Cê louco pessoal Sentir alguma coisa Opa 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 Cara Cê pode se manifestar pra mim? Cê pode se manifestar? Minha nossa mano Olha isso Olha isso cara Cara do céu Cê louco Olha isso pessoal Cara eu não acredito Mano na nossa frente velho Olha isso como é que eu tô arrepiado Olha isso pessoal Cara eu não tô acreditando Cara E o negócio que tava ali Olha isso pessoal Subindo mais Subindo mais Olha isso Pra vocês verem Opa 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 Direito Cara Não vejo a hora de assistir isso aqui Cê louco Pessoal eu não posso Cara do céu Cê é louco É horrível gravar aqui assim Pessoal eu não posso Tá devido a pedi Eu vi alguma coisa ali Eu vi uma sombra ali Pessoal é horrível Tá aqui dentro Certo Opa 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 Cara que cheiro esquisito Pessoal a boneca Tá Ele colocou aí dentro Ele me disse que jogou um monte de coisa aí Tá Já tem um tempo Largou aí Certo Opa 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 Eu tô escutando Escuta 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 Que isso Eu vi de novo ali Cara cê é louco Pessoal é o seguinte Ele me disse que deixou aí dentro Nós vamos abrir Certo Porque Da última vez Tava lá no chão De lá Ele juntou um monte de tranqueira Jogou aí dentro Já tá desse jeito de novo Tá Ele não tá conseguindo usar direito aqui Certo O local tá assombrado Pessoal eu não tenho a permissão Certo Eu não tenho a permissão De filmar ali dentro Tá A pedido deles Dele Do proprietário Eu não posso Certo Porque ali dentro É onde Vão os corpos É onde ele abre Arranca Tudo 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 que tem dentro Do 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 defunto Certo Cê é louco É isso aí pessoal Nós vamos tá abrindo aqui agora Certo Olha Eu não vim aqui pra Opa 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 Eu vim aqui Eu vi de novo Pessoal Tá aqui junto com a gente Certo Eu tô Cara tá horrível gravar aqui Tá aqui junto com a gente Certo Então eu vou dizer pra você Eu vou Eu vou pedir O que é que seja aqui Eu não estou pra confrontar Certo Você necessita de alguma coisa Você precisa de algo Opa 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 Eu escutei Eu escutei Eu escutei É isso aí pessoal Nós vamos abrir Pessoal Cara toda hora Eu vejo Eu vejo os budos Cara eu tenho certeza Que tá aqui Nós vamos abrir Preciso Preciso mostrar aqui pra vocês Também é certo Pessoal Opa 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 Pessoal Vamos abrir logo isso aqui Cara Que pra mim tá Tá complicado aqui dentro Entendeu Eu já tô sentindo dores nas pernas E no estômago É isso aí Eu não tô aqui pra confrontar Certo Nós vamos abrir Ai minha Nossa Mano Olha isso Olha isso Cara Olha isso aqui Pessoal Olha isso Olha isso Você é louco Você é louco Eu odeio Quando eu tô tossindo Toda vez que eu tosso Você é louco Ai Pessoal Eu lembro da última vez Essa boneca aqui Certo Você é louco Minha Nossa Você é louco De novo não Ai minha nossa Você é louco Ela virou de novo A cabeça É isso aí É isso aí Pessoal Está feita a filmagem Pra vocês Certo Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Você é louco Vivendo num som Onde a fome Ultrapassa O descaso A ausência E lamentação Vão te vacilando O ódio E destruição E vencendo E crescendo A vida passa Te mostrando Que não tem razão Malabração Eu me enxame Passa o passo Sentimento De rebação E vencendo E crescendo A vida passa Te mostrando Que não tem razão Eu tô nessas bolas Mas tô lá dentro De recepção Como um livro Incluído Entre a história Nas caixas De rebação E vencendo E vencendo A escritura E vencendo Eu sou Onde a fome Já passa O descaso A ausência E lamentação Te relaxa Eu tô O ódio E destruição E vencendo E vencendo E vencendo A vida passa Te mostrando Que não tem razão Malabração E vencendo O chão Passa o passo Sentimento De rebação E vencendo E vencendo A vida passa Te mostrando Que não tem razão Tão nessas bolas Tão nessas bolas De recepção Tão um livro Cumprido E uma história Nas caixas De um livro De um livro De um livro De uma escuridão E por isso 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 De uma escuridão Tchau, tchau. Tchau.